Olá pessoal, eu sou o Cacá Verá e hoje eu vou falar sobre Tupan Tenondé e sobre as palavras formosas. Esses termos é uma referência que vem do povo Guarani, que vem da cultura Guarani. A palavra Tupan Tenondé significa o primeiro Tupan. É uma referência mítica, mística e filosófica a princípios que a cultura Guarani leva em consideração como fundamentais para a nossa existência. Tupan é um dos termos usados para o Criador. A tradição Guarani usa Tupan para se referenciar a Deus, ao Grande Espírito, ao Criador, assim como usa também o termo Nyanderu, que significa o nosso pai. Então, dentro do primeiro, a palavra Tenondé, do primeiro Tupan, do Criador primeiro, é algo que é fundamental para a nossa existência, é prestar atenção nas nossas palavras. A tradição Guarani usa o termo Nyemporan para palavras formosas e diz o seguinte, que toda palavra tem uma qualidade criadora, toda palavra tem uma qualidade de poder, toda palavra interfere diretamente na nossa sensibilidade. Então, isso significa dizer que aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto e aquilo que eu expresso, porque a palavra aqui nesse sentido não é só a palavra falada, é a palavra expressada, a palavra sentida e a palavra pensada. Então, aquilo que eu penso, que eu sinto e que eu expresso, eu devo prestar muita atenção, porque ela tem um poder, ela tem uma qualidade, e essa qualidade, esse poder vai se manifestar na medida que eu cultivo. E a palavra é um campo de cultivo, a palavra é uma roça de cultivo. Então, a tradição Guarani diz o seguinte, Devemos, então, observar o que nós pensamos e cultivar naquilo que nós pensamos somente o que é formoso, o que é belo. O que é belo para nós mesmos, o que é formoso para nós mesmos, mas também o que é belo e formoso para os outros. E devamos sentir também, prestar atenção nos nossos sentimentos e cultivar aquilo que é edificante. E devemos expressar, do ponto de vista de palavras, aquilo que é construtivo. E com isso, você gera um mundo melhor para si mesmo e para o outro. Esse é o princípio do Tupan Tenon De. Aguizhevete. 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 Rei Jei Jei Ore Marota Parauá Oruauã Taquareporã Rei Jei Jei Rei Jei Jei Rei Jei Jei